O governo está fazendo uma revisão no cadastro de beneficiários do Bolsa Família. Há indícios de que 2,5 milhões de benefícios estão irregulares. O ministro Wellington Dias realizou uma visita a uma cozinha solidária localizada no Sol Nascente, região administrativa do Distrito Federal, que fica a 34 quilômetros de Brasília. Durante a visita, o ministro conversou com a imprensa e disse que o governo está trabalhando na revisão dos cadastros do Bolsa Família. Acreditamos que mais ou menos 2,5 milhões destes que recebem têm grandes indícios de irregularidade. Mas queremos fazer a retirada com muita segurança. Nós temos ali, infelizmente, pessoas com renda elevada, pessoas acreditem no 9 salários mínimos para mais e recebendo o Bolsa Família. O ministro falou ainda sobre as novas regras para o empréstimo consignado que tem como garantia o Bolsa Família. De acordo com a portaria publicada, o limite de desconto será de, no máximo, 5% do valor do benefício, com um número máximo de seis parcelas. O Wellington Dias destacou o caráter emergencial do Bolsa Família e disse que o governo vai incentivar o empreendedorismo com programas que serão lançados em breve. O Bolsa Família, como o nome já diz, ele não é um salário, ele é uma bolsa, ele é um momento emergencial, uma proteção emergencial. Todo o esforço, como eu já disse, é para garantir que a pessoa tenha todo o apoio para garantir a elevação da condição da sua renda.